Olha aqui Decidi Que vou esquecer, não te procuro mais Me ligando ou não, pra mim tanto faz Não quero mais sofrer, por alguém assim Vou pensar mais em mim Eu desejo que você aí, encontre alguém Que possa entender esse seu coração Que não conheça, assim como eu, a sua indecisão Confesso que nunca senti, com outro alguém A sensação que senti, com você Não vou mentir Eu amei você Não vou mentir Eu amei você Decidi Que vou esquecer, não te procuro mais Me ligando ou não, pra mim tanto faz Não quero mais sofrer, por alguém assim Vou pensar mais em mim Eu desejo que você aí, encontre alguém Que possa entender esse seu coração Que não conheça, assim como eu, a sua indecisão Confesso que nunca senti, com outro alguém A sensação que senti, com você Não vou mentir Não vou mentir Eu amei você Não vou mentir Eu amei você Eu amei você O amor é como um vício Faz a gente parecer Faz a gente dizer coisas Pra alimentar o prazer E em nome desta paixão Entreguei Entreguei meu coração Mas eu fui correspondido Agora eu estou assim Querendo seu amor pra mim De solidão estou perdido Mais uma vez Eu amei E acabei ficando só Mais uma vez Estou arraçado Acabado estou no pó Mais uma vez Mais uma vez Estou na pior E em nome desta paixão E em nome desta paixão Entreguei meu coração Mas eu fui correspondido Agora eu estou assim Querendo seu amor pra mim De solidão estou perdido Mais uma vez Eu amei e acabei ficando só Mais uma vez Estou arraçado Acabado estou no pó Mais uma vez Mais uma vez Estou na pior Mais uma vez Mais uma vez Estou na pior Mais uma vez Mais uma vez Estou na pior Eu amei e acabei ficando só Ei Eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se porta com meu coração Sem você no meu caminho Eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero que você ainda se porta com meu coração Quero dormir e sonhar Quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite Uma noite a pouco Eu não sei se o que você ainda se porta com meu coração Eu não sei se o que você ainda se porta com meu coração Eu não sei se o que você ainda se porta com meu coração Eu não sei se o que você ainda se porta com meu coração Que estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite a pouco, pra eu te amar Quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando acordo, solidão me devora Oh lua, me traz a luana Diz que eu a amo, com muita paixão Oh lua, me traz a luana Diz que eu a amo, e é teu meu coração Lembro dos teus abraços, dos teus olhos azuis A gente fazendo amor, e os nossos corpos luz Você me abraçava, você me beijava E apagava a luz, oh lua Oh lua, me traz a luana Diz que eu a amo, com muita paixão Oh lua, me traz a luana Diz que eu a amo, e é teu meu coração Lembro dos teus abraços, dos teus olhos azuis A gente fazendo amor, e os nossos corpos luz Você me abraçava, você me beijava E apagava a luz, e apagava a luz 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 Quando eu te conheci Foi por acaso E apagava a luz Me apaixonei Eu nunca pensei Que esse amor Fosse forte assim Eu jamais pensei Que fosse encontrar Um alguém pra mim Ela me disse Ela me disse Que gosta de mim Viver sem ela É tão ruim Ela me disse Que gosta de mim Viver sem ela É tão ruim Eu estou apaixonado Nunca me errei Nunca me errei Ela me disse Que gosta de mim Que gosta de mim Eu estou apaixonado 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 E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí, pra minha situação Nunca senti o que eu sinto agora Vou bater forte no meu coração Fico esperando você chegar Para poder a gente se amar Tudo que eu tenho é só você Olha o teu estado se não dá pra entender Amar é bom, só nos faz bem Eu vou explorar o que você tem As mais belas coisas que me aconteceu Foi quando você me apareceu E me fez brilhar como brilha no céu Uma estrela cadente caindo pro mar Mas quando a saudade começa a apertar Eu fecho os olhos e começo a pensar Mas quando retorno, que decepção Você só está no meu coração Do que adianta tamanha dor Se o mundo tem só desprezo e dor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Tudo que eu tenho é só você Olha o teu estado se não dá pra entender Amar é bom, só nos faz bem Eu vou explorar o que você tem As mais belas coisas que me aconteceu Foi quando você me apareceu E me fez brilhar como brilha no céu Uma estrela cadente caindo pro mar Mas quando a saudade começa a apertar Eu fecho os olhos e começo a passar Mas quando retorno, que decepção Você só está no meu coração Do que adianta tamanha dor Se o mundo tem só desprezo e dor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Do que adianta tamanha dor Se o mundo tem só desprezo e dor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Por favor, não me insista Pare de me ligar Esperança perdida Eu não vou mais voltar Tanto tempo e agora Você me procurou Teve fim nossa história Foi um caso e passou Eu revisti minha vida Descobri o amor Tenho alguém que me adora E feliz hoje sou Me esqueça Eu te peço Faço assim como eu Não remova o passado Se restou Foi saudade Mas o tempo apagou Não insista É bobagem Vida nova Vida nova Novo amor 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 Isso tem, apagou Não insista, é bobagem Vida nova, novo amor Ai que vontade de te dar um beijo Esse desejo é do meu coração Meu pensamento está sempre em você O que vou fazer com essa louca paixão? Sinto vontade de te abraçar E confessar que estou apaixonado Estou errado, mas vou insistir Pois só assim te sinto do meu lado Na mão esquerda tens uma aliança Isso me cansa de tanto pensar Que és casada, tens o seu marido Estou perdido, preciso me achar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atenho os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atenho os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Na mão esquerda tens uma aliança Isso me cansa Isso me cansa de tanto pensar Que és casada, tens o seu marido Estou perdido, preciso me achar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atenho os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Paixão proibida Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atenho os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Comprometida não posso me confessar Não diga meu bem Por que a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti você morre por mim Da última vez que brigamos você me deixou Mas não demorou muito tempo em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Senti muito adeus lá em casa até você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um carrocê Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um carrocê Diga meu bem Por que a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti você morre por mim Da última vez que brigamos você me deixou Mas não demorou muito tempo em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Se demorou muito adeus lá em casa Gira na minha cabeça feito um carrocê Gira na minha cabeça feito um carrocê Gira na minha cabeça feito um carrocê Está decidido Quem sabe assim vai ser melhor Eu estou saindo Da sua vida, veja só Dentro do meu peito Um coração descontrolado Mas não tem outro jeito O que fazer se fiz tudo errado Vou enxugar meu canto Em um canto por aí Sabe um violão Uma canção pra distrair Vou procurar O outro lado da moeda Quem nunca levou uma queda E conseguiu se levantar E começar É uma chance pra entender Que temos que saber perder Para poder ganhar Vou enxugar meu canto Em um canto por aí Quem sabe um violão Uma canção pra distrair Vou procurar O outro lado da moeda Quem nunca levou uma queda E conseguiu se levantar E começar É uma chance pra entender Que temos que saber Que temos que saber perder Para poder ganhar Vou procurar Vou procurar Do outro lado da moeda O outro lado da moeda E começar É uma chance pra entender Que temos que saber 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 Fiquei sabendo que você Que está saindo com alguém Está tentando me esquecer Meu antigo bem Você abraça outro homem Querendo esquecer de mim Nós fomos felizes Nós fomos felizes Felizes do amor Mas por fofoca se acabou Os parentes Só fizeram nos destruir Se não fosse a covardia Dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos E não ausentes Mas eles nos encerram Desmoronou O nosso amor Fizeram tantas fofocas Pra nos destruir E nos separou Música E sabendo que você, está saindo com alguém Está tentando me esquecer, meu antigo bem Você abraça outro homem, querendo esquecer de mim Nós fomos felizes com amor, mas por fofoca se acabou Os parentes só fizeram os destruir Se não fosse a covardia dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausente Mas eles nos envergonzaram, esmoronou o nosso amor Fizeram tantas fofocas pra nos destruir E nos separou Fizeram tantas fofocas pra nos destruir E nos separou Fizeram tantas fofocas pra nos destruir E nos separou Fizeram tantas fofocas pra nos destruir E nos separou Fizeram tantas fofocas pra nos destruir E nos separou